E nós estamos de volta, agora é aquela hora do programa destinada a você que gosta muito de produções cinematográficas Gosta tanto que você quer saber até histórias de bastidores e curiosidades Está na hora do quadro CineClub, solta aí filhão Super produção no CineClub de hoje amigos, o filme da vez é Transformers, o lado oculto da lua Que fecha a trilogia dos carros robôs O filme foi lançado em 2011 com um orçamento de 195 milhões de dólares Nesse CineClub você vai ver um pouquinho de como eles gastaram tanto dinheiro assim O personagem principal é Sam, que mais uma vez se une aos Autobots Ou Grandes Máquinas do Bem na luta contra os Decepticons, os robôs malvados Quando você tem a terceira foto na franchise Há várias coisas que você pode fazer para fazê-lo mais divertido, fazê-lo maior, fazê-lo melhor Big, crazy, eu quero dizer, é tudo It's a big, big, logistical nightmare This is like number one and number two combined with the effects, with the stunts, with the multiple states, the multiple locations, the traveling circus I don't think I'd have it any other way It's like nothing you've ever seen, you know, it's really crazy They must be thinking, is that big enough? Maybe that's not big enough We've got to go bigger, we've got to think bigger I've never been challenged like this in my life And I can't honestly say that I think I ever would have been had I continued going the way I was Everything's much better in this movie It feels magical I think we've learned from the first two This time we worked our butts off to make this the best Só de olhar para o filme já dá para imaginar o trabalho que a equipe de produção teve Tudo começou com a criação, ou recriação dos robôs, com a computação gráfica What we did first was design robots Dozens of robots, literally Some got baselifts, some got new weapons, some got new armaments That was the priority, so the marching orders were get these robots together and get going One of the nice things about the evolution of this franchise is that with each successive movie We've had more liberty to create characters for the robots On the second one, what we ended up doing was, you know, venturing into more personality driven robots And also into more unique anatomy And on the third one, I'd say it probably just kind of continued along the same lines E praticamente todas as cenas do filme tem utilização de recursos da computação gráfica Camadas e mais camadas de imagens sendo editadas simultaneamente Com tratamento especial para que tudo fique perfeito na telona Isso sem contar com os vários dias de filmagens em locais públicos das cidades de Washington, Chicago, entre outras Essas filmagens envolviam centenas de pessoas, explosões, homens, pássaros saltando de prédios, carros voando e muitos dublês E como são locais públicos, o assédio dos fãs também era intenso O diretor Michael Bay, a princípio, não queria usar os recursos de câmeras em 3D Mas aos poucos foi convencido que toda essa tecnologia enriqueceria, e muito, o filme Bom, eu acho que é o melhor dos três Esse é um filme que você definitivamente tem que ver em 3D Foi feito para 3D, com todos os filmes com isso em mente A whole thing was just so exciting, and I love all of that I'm a bit of an action girl, so, for me, that was really fun It's, I think, everything that you want to see when you go to a movie O diretor foi ousado e inventou maneiras especiais de posicionar a câmera We're putting these rigs on these cable cams And then, you know, you put a 3D camera on a wingsuit guy Following these wingsuit guys through the canyon of Chicago, through the buildings It was a huge challenge We used the Avatar crew, they're one of the best 3D crews around E aí, já viu? Se a resposta foi não, aposto que agora você está curioso Ah, eu falei há pouco que esse filme fechava uma trilogia Mas outra trilogia pode sair do papel Isso mesmo, os produtores já pensam em Transformers 4, 5 e 6 O quarto deve estrear em 2014 É só aguardar Aguardar E aí, já viu? E aí, já viu? E aí, já viu?